O que é o Castelo do Cera? O que é o Castelo do Cera? O que é o Castelo do Cera? E derrete a luz Vamos dar uma palma ou pa' noi? Vamos maior! E mais da merda! Quando eu achei que a noviceika Quando eu achei que a noviceika Gente eu tenho, eu tenho Deus, eu tenho que batucar E o padeiro no poteio Vamos maior! Quando eu achei que a noviceika Quando eu achei que a noviceika Vamos maior! Quem tu fez? É o menor! Quando tem! Elas são muito diferentes Do rato, o outro, o papel de papel E tem um novo, tem um novo, tem um novo Elbio, 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 ação É brincadeira, é a importante Eu o papel, eu o papel, eu o papel Eu o papel, eu o papel, eu o papel Eu vou falar com a rafa É você, sou meu amor Eu não sei, eu vou o maior Eu sou puro, eu sou peror Música Música Calma aí ó, Calma aí ó, Calma aí ó Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí Calma aí, Calma aí Aqui é o V cells aí Isso, ó Sexta-se com o Dara Deleza, valeu a Júlio de novo, é isso aí Calma aí, valeu a Júlio de novo Calma aí, vamos lá, vamos lá Calma aí, vamos lá Não ajudou não, não ajudou, não ajudou Isso Isso É, dois, quatro É, dois, quatro É, dois, quatro Olha, 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 olha É, dois, quatro É de amor, é isso Vai lá, três, quatro É, dois, quatro É, dois, quatro É, dois, quatro Quando eu acho que ele até não sei que é Quando eu acho que ele até não sei que é Ele eu quero que você não vai ficar Se não pode eu nãoagem pra valer Mas eu desenho para a brincadeira Se não se enxergar alguns rejeitos Então eu quero que você não vai ficar Se não pode eu nãoAD, se não qualquer Se não pode eu não horse eu não Se não pode eu não ени como vai ser para a brincadeira Se não é quedado É, dois, quatro 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 Não quero chamar seu amor, na porta não Depois de voar que ele tem no meio, na hora vai abraçar Não quero chamar o cabelo, não quero ensalder E quem olha brinca de bobeira, e quem tá aí no tempo não pode se ver Já vem do mar, já vem do mar, já vem do mar, já vem do mar, já vem do mar Não pode puxar, não vai arrumar, não vai bater aí Não quer quer doar, já vem do mar, já vem do mar Não pode puxar, já vem do mar, já vem do mar Beleza, beleza, esse aí é o filme, né, Marinho? O filme é mais gostoso Beleza, beleza, esse aí, rapaziada É o filme mais difícil